1...2...3! Olha, olha lá, olha lá! Nossa! Já chega, cambada de enjuado! Sai de baixo! Que botada! Apresentei a pistola! Mas presta atenção no que eu vou te dizer! Eu mato você! Ah, nossa! Eu tô tremendo de medo! Olha aí como eu tô tremendo de medo! Ai, meu Deus do céu! Beleza! Olha só! Se roca um em firminha! Beleza! Olha só! עh Que botada! עh Beleza! Olha só! Devolou! Ahahaha! Que boa, que boa! Além disso, eu tenho dinheiro para ir comprar cigarro! Ai, tomara que o dono da venda me dê caralho, negro, todos os dias! Quero que o dono da venda da esquina me dê uma galinha todos os dias! . . . HERBELO A galinha Camí Sega Uma moeda.. no lugar de uma cacetada? Siiii O Senhor faz um desejo... joga um relógio... Então seria isso que o Senhor pediu O homem que ganha deu para mim? Ai! O Professor Girafales me deu o cu e muitas boquete! Pois vai ser assentado porque os maus desejos não acontecem! Acontece sim senhora! Não acontecem! Vai ver só que a chiquinha vai morar dos quintos dos infernos! Tu vais ter teu fim! Vem fodendo! Por que que você não pede que deixe de ser bicha? O que que é?! Que estão minhas buedas? TÁ QUERA DIÉ ME ROBA? SÓI NÃO, NÃO FAI RADA NÓS! AGORA VOU TE FUTER! PERAI, PERAI, PERAI! QUAN, NÃO, PAULA, DONTÃO! PAULA, DONTÃO! CAMARÁ, DANIEL, FALLA, DONTÃO! DESCARREGANDO MYHA RAIPA! ASIM FUDE AS SUA PESTE. E? 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 Tchau!